Meu nome é Luciano Barman, eu sou professor do Departamento de Física aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar aqui as minhas linhas de pesquisa, são dois laboratórios, estamos aqui no Laboratório de Dosimetria Ótica, e o que nós fazemos aqui é basicamente uma medida acurada de diversos parâmetros, como potência espectral e radiança espectral de lâmpadas, e assim fornecer para o usuário final uma medida acurada dos parâmetros para que ele possa fazer um cálculo correto da fluência em aplicações, por exemplo. Então, um exemplo que posso mostrar é essa esfera integradora, onde você introduz uma fonte luminosa lá dentro e você consegue determinar a potência espectral, ou seja, mensurar toda a potência que sai dessa fonte, e você consegue então fazer uma integração desse espectro e chegar na potência final de um LED, de uma lâmpada. Então, o nosso laboratório é equipado por diversas fontes calibradas, espectrômetros, detectores, e ela tem uma característica que você pode setar os seus experimentos. Então, por exemplo, aqui nós temos duas esferas integradoras, onde você consegue fazer a medida de transmissão difusa, reflexão difusa, e esse é um exemplo típico em que você pode modular, ou seja, você pode fazer o seu experimento, e assim com essa configuração você consegue tirar os parâmetros experimentais necessários, que com um programa você consegue determinar os coeficientes de absorção e espalhamento de uma amostra que você colocou aqui no meio. Além disso, nós temos outros experimentos, como o de mídia de radiação ultravioleta do Sol, em que você mensura em tempo real o espectro do Sol, e com isso você consegue fazer vários cálculos, como por exemplo, o cálculo índice ultravioleta, entre outros parâmetros importantes para diversas pesquisas. Nesse sistema, ele é montado no teto desse prédio, em que você mensura em tempo real o espectro. O segundo laboratório, a segunda área de pesquisa que nós temos é na parte de diagnóstico óptico. Nessa área de pesquisa, nós empregamos diversas técnicas experimentais, técnicas ópticas, como o espicoscopio de absorção no infravermelho, ou espicoscopio de fluorescência resolvida no tempo, ou estática, e caracterizamos tecidos, tecidos dentais, tecidos de cólon, tecidos de tireoide, e que caracterizando esse tecido, você consegue extrair parâmetros, e esses parâmetros são uma espécie de biomarcadores de lesões, de processos inflamatórios, de alterações tecidoais, e utilizar aquilo lá como uma ferramenta de diagnóstico ótimo. Esse trabalho é composto por uma equipe grande, ou seja, por clínicos, patologistas, espectroscopistas, que trabalham com microscopia também, e agregado a isso tem pessoal também de análise de dados, e que com isso conseguimos extrair o máximo de informações possíveis desses espectros e conseguir buscar uma ferramenta de diagnóstico óptico.